Essa é uma gestação de 15 semanas e 2 dias. O Nene está pélvico, está sentado. O que será que é? Será que é menino ou será que é menina? Nós vamos saber aqui durante o exame? Isso. Avisou os parentes que iam fazer o exame aqui? Sim, todo mundo está ansioso lá assistindo. Isso aí, fazer reunião familiar pela internet. Você sabe, você que está assistindo aqui pela primeira vez, as pernas da mamãe estão do lado de cá. Aqui a saída do útero está aqui. O colo do útero está aqui. A cabeça está para o lado de cá. Quantas semanas? A Luisa Ivanov pergunta aqui. Essa paciente está de 15 semanas e 2 dias. Vamos apagar aqui o desenho. O nariz, o queixo, olha o coração batendo aqui, está vendo? A placenta anterior, o escuro é tudo, água, líquido amniótico. Olha a mão em cima do peito, a mão está acima do peito, assim. 5 dedinhos da mão, está vendo ali? Esse é o braço direito e essa mão esquerda, a mão esquerda está para cima. Olha lá, essa mão esquerda, a mão esquerda é perto da cabeça. A cabeça. Olha o nariz, né, Helena? Esse nariz é mais do pai ou da mãe, será? É mais do pai. Essa mão esquerda é o estômago. É estrutura de visualização obrigatória, tá, pessoal? Tem que deglutir, ele engole o líquido e o líquido vem aqui para o estômago. E o estômago deve estar abaixo do diafragma, vocês sabem, né? Se estiver aqui para cima, ele está herniado. Mas isso mostra, né, está deglutindo e o líquido está indo normal para o estômago. E o estômago está posicionado no lugar correto. Então vamos ouvir o coração batendo. Olha lá o coração batendo. 152 batendo por minuto, 152. 152 batendo por minuto. O número sai aqui agora, tá vendo? Mudei a posição aqui do... Onde sai o número? Mais para cá. Mais perto de mim ali. 152 batendo por minuto. A Elie Domingues está compartilhando uma boa notícia. Pessoal, vamos nos alegar aqui com a Elie Domingues. Bom dia, doutor. Sou de São Paulo. Perdi uma bebida há um ano de 25 semanas. Nossa, a banha é uma... Placenta centralizada fetal. Tentei engravidar novamente por 10 meses. No dia 24 de dezembro, quer dizer, véspera de Natal, descobriu minha gravidez aos 41 anos. Parabéns, parabéns. Pessoal, amor. A grandeza da festa se conhece pela véspera, dizia o grande São José Maria Escrivá. 24 de dezembro, véspera de Natal, já provei a gravidez aí. Glória a Deus. Parabéns. Como é que você descobriu a sua gravidez? Como é que foi? Foi atraso menstrual. Atraso menstrual. E aí, eu já fazia nove dias, na verdade, que estava atrasada. Eu não achava que eu estava, não. Aí eu fui fazer o teste e deu positivo. E a emoção de ver que era positivo. Gostoso, né? Não, muito gostoso. É, um pouco de medo. A gente fica com aquela insegurança, aquele medo. Sim, sim, sim. Mas muito gostoso. Vocês que têm amigas tentantes, eu recebo testemunho todos os dias de que começaram a acompanhar o canal, puxa a gravidez. Conviver com grávida também, porque próximo de nós tem umas cinco grávidas. É, então, conviver com grávida, conversar com, assistir os vídeos aqui, tudo puxa a gravidez. Aqui estão as pernas, Nenê, tá vendo? As duas pernas. Será que o Nenê mexe com essas pernas aí? Pode pedir gentilmente, Nenê. Mexe, Nenê. Aqui estão vendo os pés, estamos vendo a sola dos dois. Os dois pés, tá vendo ali, ó? Quarta transversão. Vocês em casa estão assistindo, estão vendo os pés aí? Você que tá vendo... Calcanhar, dedinhos dos pés. Calcanhar, dedinhos dos pés. Tá vendo ali? Mãozinha. Muito bem. Cabeça, tronco mesmo. Olha o cordão umbrical aqui. Olha lá o cordão umbrical. Pode sempre ficar solto na barriga. Maria Estela. Deus abençoe vocês. Maria Estela mandando bênçãos. Olha a coxa, a perna. Quantas pessoas tem esse Nenê? Esse Nenê tá com 15 semanas, mais dois dias. É isso, né? 15 semanas. 15 semanas, dois dias. Meu nono neto, é isso? Marta Ferreira? Isso. Parabéns, hein, vovó. Começou tudo na sua barriga, hein? Aqui, aqui, ó. A Bianca Capares falou, na minha morfológica, primeiro trimestre, a médica disse que era menino. Só que com frustração, por que em 15 semanas o médico viu que era uma menina e ficou bem visível. Às vezes acontece, quando é muito novo, às vezes acontece essas coisas. Com 15 semanas fica mais difícil de errar. Quanto maior o Nenê, menor a chance de errar, né? A Lini tá perguntando, o Dr. Rui estava assim, e a médica deu palpite de menina. Será que estava certa? Se a médica só o palpite, aí não vale. Tem que afirmar mesmo. Palpite é sempre um palpite. A Fê Souza, um abraço aqui dos Estados Unidos. Já estou ficando fera nas outras. Uau! A Natália Alcântara tá falando aqui, ó. Frequência cardíaca pra ver sexo é mito. Até o Dr. disse em uma live, é verdade. Eu não vejo correlação da frequência cardíaca em relação ao sexo. Ó o perfil do rosto lá. Ó o Nenê que deu uma mão. Bate palminha, bate. 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 Ah, então vamos ver o sexo que estão aqui. Eu me empolgo muito quando fico vendo esse bebezinho assim. Não é gostosinho, pessoal, ficar vendo o Nenêzinho assim, hein? Ó, ótimo, nossa. Tenho vontade de fazer outra sombra pra você, não. Eu deixo. Pode vir que eu deixo você. Aqui está a região da genitália do Nenê. Ó o pézinho de novo lá. Ó o pézinho, que coisa linda. Ó lá o pé. Pézão. Ó, calcanhar, dedos, dedos, calcanhar. Vamos colocar uma sandália havaiana nesse Nenê aqui, hein? Do calcanhar até a ponta dos dedos, está medindo dois centímetros, olha. Quinze semanas e dois dias, já o pé do Nenê já mede dois centímetros. Vamos ver aqui o sexo do Nenê. Aqui eu vou compartilhar com vocês uma imagem um pouco mais elaborada. Vou mostrar pra vocês o sexo de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, como o médico do sonografista vê. Nós estamos disponibilizando uma mentoria e aqui nessa mentoria também um dos bônus aqui é você ter uma visão um pouquinho diferente pra poder confirmar o sexo e evitar aquela situação mais constrangedora de às vezes falar uma coisa e não é aquilo lá. Aqui então nós vamos vendo a genitália do Nenê. Sexo, sexo, fala pra mim o sexo. Só que essa aqui é a maneira que o médico do sonografista vê a genitália, pra ter certeza que é realmente um... É um pouco mais... É um pouquinho diferente, entendeu? É a mesma coisa, a mesma genitália, mas a gente vê um pouquinho diferente porque não dá pra ficar trocando, não é de bom tom ficar trocando. Falar que é um depois... Ai, me enganeia depois. Então pra evitar essa dúvida a gente tem que ter certeza ali, ter uma coisa certinha. E aqui então nós estamos vendo a genitália. O Nenê é do sexo, sexo, vou falar pra você do sexo, sexo. Vovó, vamos falar do sexo. Vai ser um pouco difícil você entender pela estrutura aqui, mas pelo desenho talvez você consiga. O Nenê é do sexo, sexo, sexo mulher, sexo gatinha, sexo... Todo mundo errou. Parabéns mamãe, parabéns papai. Sexo feminino. Menina. E agora eu vou pedir licença pra você pra explicar como que é que aparece aqui, ó. Sim. Aparece três coisinhas aqui, um aqui, um aqui e aqui, ó. São três estruturinhas aqui. Vê se vocês conseguem ver ali, ó, a genitália do Nenê. Pode compartilhar com... Você conhece um médico que faz a educação, pode compartilhar esse tipo de informação que a gente passa na nossa mentoria também. Entendeu? Pra você poder identificar melhor. Tem alguns segredinhos ali que é bom o médico saber pra evitar, como eu disse, aquele constrangimento, né? Sim. Pra ele poder falar com certeza. Aham. E não... A minha opinião, o meu chute é de que talvez seja tal coisa. Vai falar com certeza mesmo. Muito bom. Parabéns mamãe, parabéns mamãe. Obrigada. Obrigado pela companhia pessoal, fiquem todos com Deus, até a próxima transmissão.